O Conex afirma que Flávio Araújo é uma lenda do Rádio Esportivo do Brasil. O radialista esportivo Flávio Araújo foi o profissional escolhido para ser o tema do trabalho de conclusão de curso dos alunos Amanda Santana, André Martins, Beatriz Esper e Vinícius Ribeiro, todos do oitavo termo de jornalismo da FACOP. Por mais de três horas e meia de gravações, muitas histórias impressionantes, a gente aprendeu muito com ele, ele é um profissional realmente assim, muito grande, um excelente profissional, uma grande pessoa também. Foi no estúdio de rádio que Flávio Araújo começou sua carreira aqui em Presidente Prudente na década de 50. E por mais de 30 anos de narrações inesquecíveis, sua voz marcante conquistou o coração de muitos brasileiros, consolidando com um dos grandes nomes do Rádio Jornalismo Nacional. A trajetória profissional de um dos maiores locutores de rádio esportivo do Brasil foi contada pelos alunos. Qualidades fundamentais do jornalista foram destacadas, como sua rapidez de raciocínio, precisão e detalhismo. A entrevistamos 15 pessoas, entre familiares do Flávio e profissionais da área. Essas 15 entrevistas resultaram em mais de 5 horas de fita pública. Tanto esforço resultou num trabalho muito bem elaborado. A banca e os presentes puderam ouvir um compacto do rádio documentário. O professor Rogério Amaral aponta que o esporte transmitido pelo rádio tem um diferencial, a emoção da voz. O rádio permite, vamos dizer assim, uma certa literalidade. É muito importante você fazer um trabalho de conclusão de curso e você escolher primeiro um veículo de comunicação como o rádio, extremamente importante pela história dele. E juntar a isso, somar a isso, uma figura como o Flávio Araújo, que é um profissional de gabarito e reconhecido nacionalmente pelo trabalho que desenvolveu. O orientador do grupo, o professor Homero Ferreira, explanou sobre a notoriedade que este TCC ganhou. Tanto que até o prefeito Tupã esteve presente. O grupo comprou todas as tarefas, cumpriram todas as regras. Ao final, Flávio Araújo foi convidado a dizer algumas palavras e partilhar um pouco da rica experiência no rádio com o público. Rádio, televisão, jornalismo, hoje, internet dominando, mas tudo, 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 tudo passa daqui. Desses momentos que vocês viveram, dessas missões que vocês receberam. Uma verdadeira aula, ao vivo, como ele sempre fez. A Bia manda, o André e o Vinícius, que ao meu lado me proporcionaram alguns momentos e algumas horas de muita alegria e felicidade, porque os idosos se renovam conversando com a juventude. Depois de muita expectativa e ansiedade, o resultado sai. TCC aprovado pela Banca Avaliadora, como são dos alunos e familiares, vai acarar o final deste grande dia, que ficará gravado na memória de todos eles. De maneira que eu registro a minha felicidade em ter participado deste momento nesta faculdade e desejar a todos os seus alunos o mesmo êxito que eu notei, a mesma capacidade que eu notei no desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, desses jovens que comigo estiveram.